Olá pessoal, olá você investidor de XRP, olá você inscrito no canal, saudações de acordo com o horário de você receber este vídeo aqui, André Renato, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar para você o arquivamento ou o modelo do arquivamento de Jack Scherwinski. A partir de nossa introdução e resumo do argumento, o presidente da SEC, Gary Gensler, opinou recentemente, sem explicação significativa, que a grande maioria dos tokens são títulos. Simplificando, essa visão não deve ser, não pode ser a lei. Durante anos, a SEC se recusou a fornecer orientações sobre a definição de um contrato de investimento. Em vez disso, a SEC finge que a lei é clara e então pronuncia seus pontos de vista pela primeira vez em ações como esta. Isto é regulação por aplicação. Então, para vocês entenderem como funciona a SEC, a SEC pegou o teste de Huawei e criou um teste de Huawei baseado naquilo que a SEC acha que é certo, ok? E aí ela encaixa as criptomoedas ali, vem com a pressão governamental, vem com a pressão federal de ser a SEC um órgão do governo federal americano, vem com a força do nome e aí a indústria que não consegue se depender, porque não tem nem conhecimento nem dinheiro para isso, acaba se apavorando e desiste da ação. A SEC cria a lei para ela mesma. Aí a SEC agora, ela está interpretando o contrato de investimento da maneira dela, SEC, da maneira que ela acha conveniente. E aí Jeremy Hogan, ele deixa no tweet que ele fala que é muito interessante, mais um anicis curiai para a Ripple e a SEC até agora não tem ninguém. O que é ser anicis curiai? Amigo do tribunal. A Ripple está lotada de amigos no tribunal e a SEC ainda não tem nenhum amigo. O Anderson do Bitcrypto, ele trouxe esse tema, achei bem interessante, quando ele fala sobre isso. Por que será que a SEC não tem amigo dependendo a empresa? E a Ripple, a cada hora que passa, chega mais um amigo. E chegando mais um agora. Mais uma vez, a SEC expressou suas opiniões sobre cripto para um tribunal federal em uma moção de julgamento sumário, em vez de para o povo americano, em orientação ou formulação de regras. As opiniões da SEC estão erradas como uma questão de lei e política. Nosso resumo explica por quê. A questão os destaques. A falha fatal na posição da SEC é a sua falha em distinguir as vendas primárias das transações e ajustantes no mercado secundário. A SEC ignora a diferença entre promessas que acompanham uma venda de token, talvez um título, e o próprio token, nunca uma garantia. Como resultado, a SEC parece nem se preocupar em analisar se as vendas secundárias de XRP se qualificam como transações de valores imobiliários, apesar de alegar violações até os dias atuais. Em vez disso, a SEC aparentemente assume a posição, uma vez uma segurança, sempre uma segurança. Não importa o que aconteça. A distinção entre vendas primárias e secundárias é fundamental. As alegações da SEC sobre o mercado secundário levaram as plataformas comerciais dos Estados Unidos a deslistar a XRP em dezembro de 2020, causando uma queda dramática de preços e prejudicando os mesmos detentores de XRP que a SEC deveria proteger. Olha que incoerência, né, gente? A SEC é um órgão que deve proteger os investidores e agiu contra os investidores. Foi a SEC que vinculou o nome de XRP ao nome de Ripple. Foi a SEC que disse que XRP é um token da Ripple, quando na verdade XRP é uma moeda da XRP LED. A falha da SEC em distinguir as vendas primárias e secundárias contradiz sua própria orientação. Em junho de 2018, o diretor Riman reconheceu que mesmo que um token seja vendido através de um contrato de investimento, ele pode ser reavaliado em vendas posteriores. A SEC disse isso novamente em seu quadro de abril de 2019. Eu sei que o diretor Riman passou a desempenhar um papel controverso nesta disputa, mas acredito que sua declaração de lei sobre Howey estava correta. Isso significa que a SEC carrega o pardo de provar não só que a XRP era uma segurança no passado, mas é uma segurança agora. Nem sequer tentou. A SEC, em vez disso, baseia-se em uma visão extremamente ampla de Howey, muito além do que a lei determina. Eu falei, a SEC esticou Howey sem parar, quando na verdade são quatro pinos. Não passa ali, não passa, acabou, ponto. E a SEC vai levando Howey porque é a SEC. E eu já disse também, de uma forma conspiratória, uma especulação, que pode estar acontecendo. Quando a lei norte-americana, uma vez eleito o presidente da SEC, Gary Gensler, ele não pode ser destituído. Então ele está lá. O Joe Biden não pode tirar o Gary Gensler. É direito. E aí ele vai ficar lá, fazendo isso aí, porque ele pode fazer, nada vai impedi-lo. Não sei que ele desista. A SEC faz um teste destinado a definir um tipo específico de relação entre as partes transacionando e reimagina-a para capturar basicamente todos os ativos do mundo com um preço de mercado. Aparentemente, para justificar a expansão de sua própria autoridade sobre cripto tanto quanto possível, a SEC estende todas as quatro pontas de Howey, além dos limites da lógica e do precedente legal. Primeiro, a SEC diz, pode haver um investimento de dinheiro, mesmo que ninguém realmente invista dinheiro. A SEC parece pensar que mesmo os ativos doados gratuitamente envolvem um investimento de dinheiro, devido a alguma expectativa intangível de que o destinatário contribuirá com o valor de volta. Isso não pode ser a lei. Ou então, qualquer coisa e tudo vai satisfazer este pino, tornando-o inútil. Pois é, aquelas moedas que foram doadas por Ripple, lá atrás, quando começou a empresa a funcionar, transacionando XRP. Todas as moedas XRP que a Ripple ofereceu para os seus clientes de ODL. Para começar o trabalho, para entender. A gente sabe como funciona um negócio. Você entrega primeiro, a pessoa usa, se ela gostar, ela continua. E geralmente, esses primeiros contatos, eles são cortesias. Essa pessoa não investiu dinheiro em Ripple, ela ganhou o token. A linguagem da Suprema Corte em Rowe deve ser tomada literalmente. Um contrato de investimento requer um investimento real de consideração tangível. O teste destina-se a aplicar-se às vendas envolvendo emissores que buscam o uso de dinheiro dos outros. O teste destina-se a aplicar-se a vendas envolvendo emissores que buscam o uso do dinheiro dos outros. Nem todas as vendas posteriores para todos os tempos. Segundo, a SEC diz que pode haver uma empresa comum, mesmo que não haja nenhuma empresa. A SEC diz que a comunicação horizontal existe porque o preço de todas as unidades de IRP sobe ou cai igualmente. Mais uma vez, isto torna o pino inútil, satisfeito por cada ativo fungível de sempre. Então, o petróleo também é um security, né? O petróleo também atende. Aqui é uma empresa comum. O preço do petróleo nos Estados Unidos, como um todo, quando sobe é igualzinho, quando desce é igualzinho. O preço do barril do petróleo no mundo, ele é igual para o Japão, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Alemanha, é dólar. O ouro também. Os ativos físicos, né? Desapia a lógica dizer que todos os detentores de um ativo fungível são uma empresa comum. Bitcoin, ouro, IESIS, cartões de beisebol, petróleo, prata. A jurisprudência estabelece uma definição muito mais estreita de empresa comum, exigindo um agrupamento de ativos de distribuição pro rata, de lucros como em um negócio real. E detalhe, empresa comum em Nova York é uma coisa, empresa comum em Austin é outra coisa, empresa comum no Texas é outra coisa, empresa comum no Missouri é outra coisa. Cada lugar dos Estados Unidos, empresa comum tem um significado diferente. Grato pela presença, grato por você ter vindo aqui e emprestado seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Foi top demais. Legal mesmo. Valeu mesmo pela confiança. Valeu pelo superchat. Valeu pelas curtidas. Valeu por você compartilhar essa live. Valeu pela confiança. É sempre uma honra fazer um conteúdo pra você. É uma alegria enorme estar aqui, sabendo que você está do outro lado, me emprestando seu tempo, como você sabe, seu bem mais precioso.